Música Pia chamando Pia 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 Eu não entendo assim, mas falha. Dormindo. Quer ir pescar o celular? Olha aí. Beleza, que não é o celular? Sabe, Fadiu. Achei de cá com ele. E aí, depois, a gente vai morrer. E aí, depois, a gente vai morrer. E aí, depois, a gente vai morrer. E aí, depois, a gente vai se tentar jogar. E aí, depois, a gente vai morrer. E aí, depois... E aí, depois, a gente vai morrer. E aí, depois... Obrigado.